Bom, esse vídeo-aula aqui eu vou mostrar como é que faz a medição de área usando figuras com áreas arredondadas. Como vocês podem ver, tá vendo? Esse ângulo com esse outro ângulo, tá vendo? Então não tem como medir. A única solução é vindo pelo at. Então eu vou digitar na linha de comando ret, ou seja, h. Vou deixar o ângulo aqui, a transparência, só vou definir apenas para o usuário. Olha, os defenders, venho o pick point, venho aqui. Agora eu mudo a quantidade aqui, a escala, dou um crocador, isso, não tá grande ainda, vou mudar para menos, colocar 100.5. Aí que eu vou fazer, dou um enter para validar, aí eu venho aqui, escrito list, list, seleciono o grid, Aí como vocês podem ver, a escala que eu usei no ret, a área é de 342.50. A área é que está com o ret, eu deixei definidas essas ilhas, slants, slanders. Deixei fora porque na verdade eu disse que seria um furo, né? Porque aqui seria uma elevação. Eu queria calcular essa área separada, se eu fosse calcular. Seria uma peça que eu desenhei aqui, então eu só peguei a área da peça. Novamente, digitando list, vem para o ret, dou um enter. A única maneira de conseguir capturar a área em figuras arredondadas é usando o ret, beleza? Perfeito. 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 Perfeito.